Olá, tudo bem? O meu nome é Gabriela Palma, eu sou uma das sócias da São Mais Carioca e eu tô vindo aqui hoje pra falar de como a São Mais Carioca tá se comportando durante a pandemia de Covid-19 em 2020. Acompanha aí! Bom, a gente queria aqui primeiro explicar que a São Mais Carioca é uma empresa de turismo sediada aqui no Rio de Janeiro e desde março até setembro a gente ficou totalmente parado por conta da pandemia de Covid-19 nesse ano de 2020 e é muito interessante a gente falar dessa forma de como a gente vem atuando para que você se sinta confortável e também pensando em toda a segurança a segurança tanto para nossa equipe de guia de turismo quanto para você que está considerando a fazer um passeio conosco. Algumas coisas que você precisa entender. A gente voltou a fazer os roteiros de walking tour que são caminhadas ao ar livre a partir de setembro de 2020 e desde então a gente estipulou algumas regras como por exemplo o máximo de 10 pessoas por tour. Gabi, mas eu, poxa, eu só tenho uma vaga e eu quero levar eu, meu filho e meu marido. Pode? Não pode. A gente tá limitando bastante essa questão das 10 pessoas porque a gente entende que com essa quantidade a gente consegue ter um distanciamento social melhor, tá bom? Isso é uma coisa que você precisa ficar atento. A segunda coisa que o uso da máscara de proteção é obrigatório. Sim, até porque quando a gente já tiver essa vacina no Brasil não é automático, você não tá imune automaticamente e você ainda assim pode transmitir vírus para outra pessoa. Então até ser informado, né, tanto pela OMS quanto pelas agências reguladoras brasileiras que o uso da máscara não é mais obrigatório, a gente vai manter esse protocolo de segurança. A terceira coisa é que a Somais Carioca ela é certificada tanto pelo Ministério do Turismo quanto pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem os selos informando que a nossa empresa é uma empresa segura para você fazer roteiros com a gente e passeios, tá bom? Se você porventura efetuou uma compra e descobriu que está contaminado com Covid-19, você automaticamente precisa sinalizar para gente via WhatsApp, eu vou deixar o telefone aqui embaixo e entre em contato conosco que a gente vai fazer da melhor forma possível do que pode ser feito em relação ao seu a sua compra. Mas de antemão a gente já informa que a gente tem uma política de cancelamento, essa política está sempre descrita nos eventos tanto no Facebook quanto no nosso site que eu vou deixar aqui embaixo e lá está bem específico que os cancelamentos eles podem acontecer fazer até 48 horas antes do evento iniciar. Por quê? Porque senão se você me informa de manhã e o evento acontece 10 horas da manhã, o meu guia já saiu de casa, né? Ele já tá contando com aquele valor para receber. Então fica muito complicado da gente fazer o ressarcimento se você informar para a gente em cima da hora. Se você seguir essa orientação que a gente tem na nossa política de cancelamento, tudo certo. Você pode solicitar o seu dinheiro de volta quanto ainda, né? Você pode utilizar esse valor de crédito para passeios futuros num prazo que a gente estipula. Normalmente é um mês depois dessa compra, tá bom? O uso do álcool gel, o distanciamento, mantenha esses protocolos durante os nossos passeios e fique muito atento, porque se você chegar num passeio da sua mascarioca e não utilizar a máscara e ainda assim o guia ou a guia te oferecer a sua máscara e você não quiser usar, infelizmente a gente vai convidar você a não participar desse passeio e o seu valor não vai poder ser reembolsado, tá bom? A gente tá muito atento a todas essas políticas e a gente espera que vocês entendam realmente o quão importante é a nossa vida e a sua também. Espero que você se encontre bem, assim como a sua família e lembre-se, pandemia ainda não acabou, use máscara e lave as mãos, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!